Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cola Com Nós, o canal de educação mais top desse Brasil. E como vocês pediram, hoje a gente vai conhecer o Centro Olímpico da UNB. Eu vou contar pra vocês também o que acontece aqui, o que tem de massa, você que tá pensando em vir pra UNB ou quer conhecer a UNB só por curiosidade. Se tu já tá curtindo esse vídeo, mano, não deixa de deixar o seu like e já se inscreve pra acompanhar tudo que a gente vai ver por aqui. Então galera, aqui no Centro Olímpico da UNB tem de tudo, mano. Aqui acontece de tudo ao mesmo tempo. Você tem várias quadras, tem o ginásio poliesportivo, lá dentro rola vôlei, handball, basquete, tudo, mano. Aqui fora você tem vários campos de futebol. Eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês, de um jeito que o vídeo não fique gigante também. E aqui também tem arena de atletismo, piscina, tem muita coisa. Claro, eu vou explicar o que é aberto ao público, o que não é aberto ao público. Aí vocês também vão achar, eu vou chegar e já vou nadar todo dia. Não é assim, calma. Vou explicando, vocês vão pegando e a gente vai acompanhando junto tudo aqui. Mano, o Centro Olímpico da UNB é um dos lugares mais tops, assim, de se conhecer. Tanto dentro da faculdade, quanto em Brasília como um todo. Assim, muita gente que tá dentro da faculdade não conhece, porque fica mais afastada. Conheço porque eu moro aqui do lado. Como vocês viram no vídeo do Tour pela CEL, que você pode clicar aqui, quem ainda não viu, é bem do lado aqui do Centro Olímpico, então a gente acaba estando sempre aqui. Mas aqui é muito conhecido pela galera da Educação Física, porque a faculdade de Educação Física fica logo aqui do lado e o curso é todo feito aqui. Só que o Centro Olímpico não é voltado só pra galera da Educação Física. Muita galera da UNB não conhece os projetos que existem aqui. Ei, Laia! Filha da puta! Muitos projetos que existem dentro aqui do Centro Olímpico a galera da UNB não conhece, não fica sabendo. Então você que é da UNB já tá aqui dentro, mano. Fica até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo um pouco mais sobre as coisas que tem aqui dentro. O Centro Olímpico tem piscina, ele tem várias quadras. A quadra poliesportiva tem vôlei, handball, basquete, rola de tudo, mano. Dentro da piscina tem treinos de natação pra galera tanto da UNB quanto até gente de fora, servidor. Também tem uns espaços de convivência, mano. Tipo um pátio assim no qual as pessoas podem conversar ali, fazer até algumas atividades e bater um papo. Além disso, o Centro Olímpico por ser tão grande, mano, ele comporta diversos esportes. Assim, até que eu nunca vi em outros lugares como o rugby, o ultimate frisbee, que é um esporte nem tão conhecido. Como é o nome daquele outro que bate assim? Que tem a redezinha alta e fica batendo. Também tem aquele esporte que parece uma peteca, mas tem a redezinha. Não tô lembrando o nome agora, mas vocês estão ligados com o que eu tô falando. Agora falando especificamente sobre as oportunidades pros alunos, mano. A gente tem diversos projetos de luta, são muito legais. A gente tem jiu-jitsu, karatê, natação. Alguns são pagos com valores muito baixos, são gratuitos. Se você quer saber mais, é só vir na Secretaria do Centro Olímpico. Aqui eles têm tudo, tem uma lista bonitinha aqui com os horários e muitas atividades muito legais. Também a academia que vocês estão vendo, mano. É uma academia muito melhor do que a da CEL, que eu mostrei no outro vídeo. Mas essa academia é mais restrita. As pessoas da UNB só podem ter acesso quando existe algum projeto da Educação Física ou do Centro Olímpico para abrir pro público. Então ela tem horários específicos. Se você faz algum esporte, provavelmente você vai ter acesso a essa academia. Que é pra quem faz futsal, pra quem faz vôlei, pra quem faz handball. Então, de acordo com os esportes, você vai tendo acesso à academia. Pra você ir treinando na academia, pra fortalecer pros esportes. Eu acho que o mais legal de saber também é que se você é um aluno da UNB, mano, e quer participar dos esportes, a UNB te dá um incentivo, apesar da gente estar tendo vários cortes no orçamento da UNB. A gente tem o Bolsa Atleta, que hoje deve estar com muito menos inscrições, com menos bolsas, mas ela ainda existe. É uma bolsa em média de 400 reais, ou um pouco mais, não sei. É voltada para as pessoas que são atletas dos esportes pela UNB. Então, se você, sei lá, é do time de vôlei da UNB, é do time de futsal, de futebol de campo da UNB, tudo isso você pode ter acesso à bolsa. Claro, vai ter diversos requisitos, assim como todos os outros programas da universidade. Mas é uma possibilidade, que é muito interessante. Aqui, por exemplo, era considerado um centro de referência em atletismo em todo o Brasil. O lugar que eu moro, que vocês já viram no outro vídeo, a Casa do Estudante, na verdade, era para ser um lugar de hospedagem para os atletas aqui em Brasília. Só que, claro, a questão de orçamento, as coisas vão mudando, as gestões vão mudando, e acabou caindo um pouco a qualidade do espaço aqui. O alojamento para os atletas acabou virando a Casa do Estudante, onde a gente mora. Mas continua sendo muito legal, assim, o Centro Olímpico como um todo é muito bom. Só que, claro, poderia ser ainda mais top, que é o que era o objetivo antes. Se você curtiu o CO, mano, não deixe de dar o seu like, fala o que você achou nos comentários. Ei, achou massa? Ah, achei estranho, achei diferente, achei grande, achei pequeno. E já me conta nos comentários também o que você quer conhecer mais na UNB. O que você tem curiosidade, o que você quer ver. E já cola com nós. Cola com nós que é sucesso. E já cola com nós que é sucesso.